Alô Mombassa, alô simpatizante desta terra Atendendo aos pedidos de alguns seguidores do meu canal no Youtube Vamos apresentar algumas imagens da região do Kangati Imagens dessas registradas durante o período de inverno Kangati que é uma das regiões que mais tem chovido no nosso município nos últimos anos Até nos anos mais críticos, né? A Boa Vista também tem, por tradição, chover bem A Boa Vista, aquela região da Pedra Branca, mas nesses últimos anos Não tem chovido o suficiente para fazer as recargas do Assunto Serafim Dias Começou a melhorar de 2020 para cá, 2020 começou a chover mais na Boa Vista A região do Oeste, Pedra Branca, que é uma região onde nasce o Rio Manaboiú Só voltou a regularizar esse ano de 2023 Por isso o Assunto Serafim Dias voltou a tomar muita água Mas essa região aqui é a que mais chove Todo ano ocorre muita água nesse riacho A maior parte dos reservatórios sangraram Vem sangrando, né? Vocês vão decorrer desses anos todos aí E continua assim Essa paisagem é belíssima Durante o período de inverno Você vê que a paisagem está tudo verdinha O processo natural de uma região, né? Que chove o inverno Que ocorre normalmente quatro São quatro meses, mas Nem sempre ocorre todos os quatro meses E muda radicalmente a paisagem Deixando esse belíssimo visual Hoje, respondendo ao amigo Alguns amigos seguidores do meu canal no YouTube É o caso do Marcones Torres Ele fez o seguinte comentário Uma dica para o seu canal Crescer mais e agradar seus seguidores Seria você narrando as imagens Descrevendo as paisagens Ok? O Isaías Pereira É sempre bom inovar no canal Querem ver uma imagem aérea Do assunto de Seraf Dias Sangrando, hein, Ismael? Creio que não vai demorar Amém? Evaristo Oliveira Boa noite É assim mesmo Cada dia novas imagens Tecnologia atualizada E melhores qualidades de trabalho Estou em Juazeiro do Norte, né? Orlando Romão Parabéns, Ismael Ficou lindo demais DJ Chico Parabéns pela aquisição Coisado com os gaviões E o vento É isso aí Antônia Anilda Parabéns, Ismael Pelo trabalho Em minha cidade natal Boa noite Boa noite Ou bom dia Boa tarde Na hora que você estiver Ítalo Rodrigues Beleza As demais imagens Ficam na mão massa Sou recém-chegado no município Deveria legendar os nomes dos lugares No canto da tela Massa Ok? Arroba Fabianativo Parabéns, Ismael Assistindo em 2003 Em Maracanãú Lucas Magalhães Top de verdade Augusto Ferreira Neto Tá pra frente É isso aí Valeu, Augusto Valeu, rapaziada Valeu todos os seguidores do YouTube E vamos em frente Essa é a região do Cangati Registrado pelo amigo Lucas Lucas Magalhães Ele que fez várias filmagens Vamos apresentar aqui Inclusive Alguns reservatórios Que eu andei visitando Esse ano E fiz filmagens Pela câmara convencional Que inclusive foi o caso desse açude Que é de propriedade do cidadão Conhecido como senhorzinho Não tive a oportunidade de conhecê-lo Eu tive uma ladrona no período de inverno Registrei enquanto ele estava sangrando Sangrando uma pequena lâmina Inclusive ele sangrou esse ano Em bom conteúdo d'água Eu estive uma vez por lá Pra conhecer Grande açude Açude esse que andaram falando Que tá entre os maiores do município Que inclusive chegaram a dizer que É o segundo maior do município Perguntar isso pra o ex-vereador Beto Vieira Ele discorda Ele falou que o segundo maior açude do município Ainda é o São Jerônimo Depois de São Jerônimo Vem o açude de Manuel Gonçalves A região da Boa Vista Depois de Manuel Gonçalves Ainda tem o açude de maçapê de Marano Nova Que é maior do que esse O nome? Rosinaldo Rosinaldo Que forma o Rosinaldo tá falando aqui Depois daquela serra pela frente Já é o município de Acalpiara Isso aqui também faz parte do riacho Cangati? Ou já é outra parte? Não, o Cangati É o Cangati, né? Então é mais uma parte desse grande riacho de Mombassa Que eu não conhecia Eu fiz questão de vir aqui pra Pra captar as imagens Mais um grande açude da nossa terra Um grande município de Mombassa Pois tá aí Mais uma apresentação aqui De um reservatório do nosso município Sangrando Já mandando água pra outro grande açude Que é o do Sr. Vicente Batista Poeta E é isso Que é o do Sr. Vicente Batista Que é o do Sr. Vicente Batista Que é o do Sr. Vicente Batista